E aí galerinha tudo beleza fez uma gameplay aqui X-Men Origins Wolverine no vídeo passado a gente tinha ganhado dois pontos dois pontos isso que eu posso comprar mais dano ou é um pouquinho mais de dano aqui para armas e aí a gente for caminhando a gente vai tentando mais aqui do E aí E aí E aí aqui 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 É isso que você pode fazer? O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Apareceria! Tolete o empate de 200 de armários e é extremamente perigoso. Ao ver ele, acolhem assim que ainda vá. Ahhhh... O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O meu trabalho quando as minhas mãos estão ligadas com os primeiros governos e regulações. Eu estou na frente de um deslizamento revolucionário, e eles estão preocupados com os direitos humanos. Bem, os tênis são não humanos... Espere, eu vi algo lá. Não é nada, apenas um turro portável. Eu não sei. O Weapon X tem que ver as coisas. Vamos sair daqui. Eu deveria chamar isso. A faculdade está em um status de segurança de segurança. Permitação de acesso à equipe militar para as minhas mãos. Coisinhas aqui para pegar. A faculdade está precisando de acesso à equipe militar para as minhas mãos. A faculdade estámakers de segurança. O União caso está em direção. A primeira entrada, Dr. Carol Frost. Eu não tinha percebido como grande a Facilite Weapon X foi quando eu me entrevistava aqui. Eles me dão um tour hoje e descobriu que 90% de isso está na terra. O lugar é enorme. As pessoas aqui estão muito empolgadas e o equipamento está em cima da linha. Algumas coisas eu nem sabia que existia. Eu também conheci o Capitão Stryker pela primeira vez. Além do Dr. Cornelius, quem sempre... A primeira entrada, Dr. Clayson Stryker. A primeira entrada, Dr. Clayson Stryker. Me lembra um pouco de um peito frio. Capitão Stryker parece que vai realmente mostrar o que é o que ele vai trabalhar e o que ele vai ajudar inclusive a pessoas. Deu! Tchau, tchau. Exit the place immediately. Personal log. First entry, Dr. Carol Frost. I hadn't realized how large the Weapon X facility was when I first interviewed here. They gave me a tour today, and I discovered that 90% of it's underground. The place is huge. The people here are very small, and the equipment is top of the line. I didn't even know existed. I also met Captain Stryker for the first time. Unlike Dr. Cuneir, he was always stuffing him a bit of a cold fish. Captain Stryker seems to genuinely care about what we're doing, and how our work can benefit mankind. I don't know what to do. I'm going to return. I'm going to return. Here we are. Dietetics and scientists are to report to Central Command. You are needed. Weapons never lost. Caramba. Tem mais que um negócio Partes que tem Tem impulsão bem Natinha Tem mais que um negócio Eu também conheci o Capitão Stryker pela primeira vez. Além do Dr. Cornelius, o que sempre me enfriou como um pão frio. Capitão Stryker parece que realmente importa o que estamos fazendo, e como o trabalho pode beneficiar a gente. O que você acha que o Weapon X pode estar em esta área? Stay alerta, apenas em caso. Ele está lá! O que você está fazendo? Eu ouvi algo lá! Todas as esquadras de Viper, se encontram na área de detenção. Isso é nós, vamos! Todo mundo está correndo e se machucando com o Weapon X. Desculpa, aquele filho de uma puta não está aqui agora. Eu sei apenas como vai. Você, olha para mim! Com o status de segurança. Todos os saídos foram fechados e estão sob controle militar. Você está no controle militar. Los saídos foram fechados em regulares. Nos saídos foram fechados para o nosso clíder. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.